Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixa o Palmeirense Falar E desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito Se gostar do vídeo, dá um like, compartilha, peça para quem você compartilhar Também se inscrever, dá aquele like e compartilhar Caso queira ajudar o canal, tem o Pix aí na tela ou se não na descrição do vídeo Ou se preferir pelo Valeu Demais do Youtube, que é aquele coração com cifrão Quando você clica lá tem várias opções de ajuda do canal E eu deixo a foto do lado para você reconhecer melhor, identificar melhor Muito obrigado a todos que me assistem, que me deixam like, que compartilham os vídeos Que me mandam o Pix, que acionam o Valeu Demais Obrigado muito mesmo, muito obrigado Então rapaziada, Palmeiras, enfim né Uma vitória, uma vitória no Campeonato Brasileiro Vitória importantíssima para a sequência da competição Para se manter na liderança Palmeiras bateu lá o Juventude por 2x1 Um resultado parece um resultado simples Mas o jogo do Palmeiras contra o Juventude foi muito bom É o Palmeiras que eu quero ver sempre Palmeiras que vai para cima do adversário Que encurrala, que chuta no gol É... Que realmente cria jogadas É um Palmeiras sem medo, né Que vá... Tanto fora de casa também tem que ser assim Não adianta ser só em casa não E com todos os times, né Ah, não é importante... É claro, tem que prezar pelo resultado Prezar pela vitória E aí de acordo com o adversário que jogar Mas... Joga até de maneira diferente Mas sempre com muita intensidade Porque daí o torcedor vai sempre reconhecer A vitória foi magra 2x1 foi Mas o Palmeiras criou Foi para cima Né... Encurralou E aí a bola não entrava, cara Chutou para caramba Mas no fim foi aí beneficiado É... Conseguiu vencer o jogo por 2x1 Fruto de muito trabalho desses jogadores aí Tomou um gol besta, né Gol besta Na boa, cara Uma falha ali da defesa Mas acontece, né Acontece Como ganhou Tudo beleza Não tem problema Se tivesse perdido A gente estava brigando aqui É... Sempre assim Ou tivesse até empatado A gente não ia aceitar, né O fato é que o Palmeiras Meteu 2x1 no Juventude Avança na tabela, né Vai para 54 pontos O Internacional também Que venceu o seu jogo Contra o Cuiabá por 1x0 Fica em segundo com 46 Fluminense em terceiro Também venceu o seu jogo Né... Poxa, foi contra o Santos, né Fica em terceiro com 45 pontos Flamengo agora com 44 Corinthians com 43 Atlético Paranaense com 43 Atlético Mineiro com 40 Vão ter que se virar aí, né Para... Para chegar... Perto do Palmeiras O Atlético Mineiro já perdeu sua chance Já perdeu Ficou mais para trás ainda Porque empatou o seu jogo, né Contra o América Mineiro E o Atlético Paranaense, Corinthians e Flamengo Ainda vão jogar, né Para manter a distância E porque se bobear e tropeçar A distância aumentou, né Hoje a distância para o Internacional Que é o segundo colocado É de 8 pontos E se Flamengo Nem Corinthians Nem Atlético Paranaense Vencer Ele vai continuar Esses 8 pontos aí O Flamengo é o time Que pode tirar mais Essa diferença, né E o Corinthians O Corinthians pode manter E o Flamengo pode manter Também é de 7 pontos Vai ter que vencer Não vai ter jeito Uma pressão a mais aí Para os times adversários Na rodada E esse jogo Que teve como escalação Do Palmeiras, né O Palmeiras foi para cima Foi com Everton Marcos Rocha Gustavo Gomes Murilo Piqueires Danilo Zé Rafael Gustavo Scarpa Bruno Tabata Dudu E Rony Oi Juventude Guidolin Foster Chaves Vitor Mendes Rodrigo Alves Jadson Gian Capixaba Chico Pita E Ruiz Esse é o time do Juventude Que enfrentou o Palmeiras No segundo tempo O Palmeiras colocou O Mike Breno Lopes Atuesta Menino E Rafael Navarro O Juventude Foi para sempre Com Oni Talize Ó o barulhinho aí Juan Pereira Rafael Reck Vitor Gabriel E Guilherme Parede Esse é o time Que o Juventude Tentou no segundo tempo Para Pelo menos Empatar o jogo Com o Palmeiras Vamos para Para as estatísticas Do jogo Que é importante Vamos lá O Palmeiras Como eu falei Muito intenso Esse é o Palmeiras Que eu quero sempre Palmeiras Finalizou 23 vezes No gol Do Juventude Enquanto que o Juventude Finalizou apenas 6 O Palmeiras Acertou 7 chutes Em direção ao gol Muitas defesas Do goleiro do Juventude Trabalhou bastante Enquanto que o Juventude Acertou uma Que foi o gol Uma bobeira da defesa Ali Ridículo 67% De bola Para o Palmeiras Contra 33% Do Juventude 6 faltas Do Palmeiras 15% Do Juventude 3 cartões amarelos Do Juventude Nenhum do Palmeiras Nada de vermelho 3 impedimentos Do Palmeiras 1 do Juventude 14 escanteios Do Palmeiras E 3 do Juventude E nesses escanteios Um saiu o gol E o outro gol Do Palmeiras Foi o Rony Num lançamento Eu não vi qual foi o jogador Que fez o lançamento Mas o Rony pegou Avançou E chutou Cruzado por baixo Das pernas do goleiro Aos 46 minutos Ainda no primeiro tempo Então o Palmeiras Foi No segundo tempo Desculpa Foi bem no comecinho Do segundo tempo O Palmeiras Já entrou Já avastalador E já fez 1 a 0 E depois o Juventude Empatou ao 63 E o Palmeiras 3 minutos depois Num escanteio Com o Murilo Tentando se redimir Fez o gol do Palmeiras Que o Palmeiras Consegue Se avançar na tabela Portanto agora A pressão fica Toda Todinha Para Flamengo Corinthians Atleta Paranaense Que ainda não fizeram Seu jogo Para não perderem A distância Lembrando que A cada rodada agora Vai ficando mais difícil Agora Para o Palmeiras Já são 12 rodadas Que faltam Entendeu Então já está Garantido 12 rodadas Com 7 pontos Na frente 8 Hoje Mas no mínimo No máximo Vai chegar a 7 pontos De diferença Então é uma situação Até confortável Mas o Palmeiras Não pode bobear Que os próximos jogos Tem jogos decisivos Ainda aí Jogos complicados Jogos fora de casa Então Todo cuidado é pouco Mas o Palmeiras Segue firme Pelo menos O brasileiro Para salvar o ano Porque Libertadores Estamos fora Drasticamente Como foi pelo Atlético Paranaense E a Copa do Brasil Também Como foi pelo São Paulo Infelizmente Mas Vida que segue Verdão Está na frente Segue o líder Segue o meu Palmeiras O meu Palmeiras Que eu quero Está jogando Vamos para cima Finalizando Mais uma vez O recado Segue o líder Palmeiras Galera Esse brasileirão Tem que ser nosso Valeu Até mais E aí